Música Foi inaugurada em Viseu a exposição Um Olhar sobre as Origens, Conselho de Sétão. Mostra cultural e associativa que inclui uma mostra do património cultural, artesanato e também de atividades desenvolvidas pelo agrupamento de escolas, está patente no IPDJ de Viseu, podendo ainda ser visitada uma exposição de 16 fotografias acerca do património cultural do Conselho, no restaurante McDonald's. Este projeto, organizado pelo IPDJ, em parceria com as Câmaras Municipais e o McDonald's de Viseu, pretende dar a conhecer os tesouros locais e das gentes do distrito de Viseu. Conhecer o passado para melhor vivermos o presente e projetarmos o futuro. E acho que esta exposição é precisamente isso, a conhecer o passado. Vale a pena visitar o Conselho de Sétão. Vale a pena visitar o Conselho de Sétão por um dos monumentos que existem, sobretudo monumentos religiosos que nós já vimos alguns, e sobretudo por ser um Conselho do distrito de Viseu que teve o primeiro foral, praticamente teve o foral primeiro que o próprio cidade de Viseu, em 9 de maio de 1111. E, portanto, ficamos sempre satisfeitos quando ouvimos falar bem do Sétão. E o que nós queremos, sobretudo, com esta exposição que hoje aqui se realiza, é, sobretudo, dar a conhecer às pessoas o Conselho, ver o tesouro que nós temos ali. Temos aqui o melhor dos dois mundos, do mundo público, do mundo privado, em que numa altura em que os recursos são, infelizmente, cada vez melhores, menores, só assim, só trabalhando com esta sinergia, com esta aproximação entre entidades, em que cada um dá aquilo que tem de melhor, nós damos o nosso know-how, nós damos o nosso espaço, McDonald's dá a sua disponibilidade, dá o seu espaço, a Câmara Municipal dá a sua exposição e mostra aquilo que também de melhor tem. Portanto, só com esta conjugação de esforços é que nós conseguiremos realmente demonstrar que mesmo com recursos escassos se consegue fazer muita coisa. No âmbito do projeto, um olhar sobre as origens, que se prolonga durante o ano 2014-2015, a segunda exposição, promovida pela Câmara Municipal de Sátão, estará patente até o próximo dia 29 de janeiro. Recordamos que o primeiro Conselho a apresentar neste projeto foi Tondela. A Sátão segue em seus conselhos de Vila Nova de Paiva e Mangualdo. Os objetivos deste projeto passam por envolver todas as autarquias do Distrito de Viseu, atribuindo duas semanas de exposição a cada Conselho, para ainda apresentarem demonstrações culturais e ou desportivas, no McDonald's de Viseu. Durante este período, o IPDJ de Viseu organiza em colaboração com o Museu Grão Vasco, o Centro de Coordenação Cultural da Câmara Municipal de Viseu e o Teatro Viriato, uma visita cultural à cidade de Viseu, que terá como destinatários cerca de 50 jovens selecionados por cada autarquia participante. www.mesmerism.gov.br.